Olá a todos, estamos aqui novamente no canal da Superando no YouTube, hoje falando com a Dalva e a Maria da Graça, pessoas que convivem com lúpus, os seus cuidados necessários para a viagem e para o azer. Meu nome é Dalva, tenho 86 anos de lúpus e tenho 50 anos de idade. Meu nome é Maria das Graças, tenho 67 anos, tenho lúpus com diagnóstico fechado desde 2002, mas com sofrimento desde criança. Tenho lúpus, artrite reumatóide, complicações nas articulações e outras coisas mais. Quando vocês saem, que vocês vão para um parque, qual a preocupação de vocês estar indo no parque? Primeiro usar um sapato adentado, sapato normal, mas eu posso usar croca, não posso usar tênis mesmo, e levar água, você leva água? Eu levo água, eu levo lanchinho, minha bengala também, porque o poção está sem bengala, né gente? Bom, para mim já é complicado o parque, primeiro por causa do sol, terei mesmo chapéu, protetor solar, eu vou ter que levar a sombrinha, não vou conseguir andar muito, que os pés doem, é bom ter um lugar para sentar de vez em quando, dar umas paradinhas estratégicas para poder continuar. Mas basicamente, vou ter que tomar cuidado com o sol, porque o sol incomoda demais. Eu também passo protetor solar, passo até na orelha, porque meu cabelo é curto, tem que passar na orelha, sabia gente? O pessoal esquece de passar na orelha, que é o principal. Nas mãos, passa em tudo, tem que passar em tudo, tem até para o cabelo, sabia? Em todos os lugares que vocês vão, vocês têm essa preocupação, se vai ter um lugar para sentar? No meu caso sim, porque eu tenho comprometimento no pulmão, então eu tenho dificuldade muito grande em caminhar e ficar muito tempo em pé, eu não aguento mais que 15 minutos em pé, nem 15 minutos sentada, nem andando, então eu tenho que estar sempre circulando de uma forma e é preciso que seja um lugar adequado. Tem lugares que nem eu penso, analiso, nem dá para ir, porque sem condições nenhuma para me sentir bem. Eu gosto disso, então em parques, já vou procurando os banquinhos, eu caminho e vejo onde estão os banquinhos para sentar, né? Eu caminho bastante, me sinto, ainda faço meus alocamentos, inicial e final. Quando vocês vão para um cinema, um teatro, vocês vão só, vocês preferem estar na companhia e traz mais segurança se tiver com alguém, como que é isso? Eu prefiro com alguém, aí ainda sai com umas pessoas, umas amigas, tem umas amigas que vão subir lá em cima, não sei para quê, vai em cima lá no alto, tem uns banquinhos lá, mas o povo prefere ir lá no alto. Aí eu vou olhando para o chão, porque eu também cair. Eu vou caminhando lá no cinema, olhando para o chão, porque é escuro, não tem, não existe, acho que não existe, mas não tem, não, porque vai olhando para o escuro e subindo. Então, tem para ele cair. Bom, eu quando vou ao teatro, ao cinema, eu estudo estrategicamente os bancos, porque eu não vou sentar no meio, vou sentar sempre nas pontas para poder esticar minhas pernas, se começarem a me incomodar e eu poder sair se houver necessidade. não costume com alguém, porque minhas amigas não saem à noite da minha idade, elas têm medo. Eu vou e volto de táxi numa boa, não deixo de sair, às vezes tem uns momentos caídos que eu não quero sair, mas vou sempre, mas sempre estudando onde eu vou, estudando se vai ter como eu sair dali, até na saída, é importante a gente saber como vai se locomover. Agora vocês vão fazer aquela viagem, se programar, vão ficar uns dias fora, vão com a cidade pequena. Como que é começar a organizar a mala? Eu tenho alguns remédios, os remédios, colocar na bolsinha, não coloca, a gente coloca na mala, porque remédio na mala, vai tomar o remédio, remédio tá na mala? Não, na bolsa, comigo. Os remédios, os protetores, os protetores são lá, eu coloco uma sacolinha, vai ficar que negócio derramando. Bom, eu coloco remédio, sempre é mais, tenho uma sacola especial pra isso. Tenho cuidado de colocar na mala de mão, porque se a mala sumir, pelo menos o remédio tá garantido. Procuro, não procuro, procuro não ir pra uma cidade que não tenha, seja tão rústica, ponto de não ter como vir, uma estratégia pra sair dali, né? Viajo bastante, graças a eu nunca tive grandes problemas, mas, assim, sempre há um risco, né? Agora eu faço uma coisa que eu acho que você está a ter a possibilidade das outras pessoas, eu faço um seguro saúde, porque qualquer coisa eles vêm pegar e tudo, é caro, mas vale muito a pena, pelo menos eu me sinto melhor, porque nunca se sabe, né? Eu já tive situações assim, bem esquisitas, que eu tive que me virar e procurar ajuda, né? E sempre telefones importantes, assim, sempre me pesquiso, isso aí até me ouvir uma pesquisa na internet, ele vê, assim, como você vai se safar em aquele lugar, né? Como vocês não tomam poucos remédios, uma das duas tem a preocupação de levar a receita para não ser barrada, principalmente no aeroporto? No aeroporto, não. Eu já tive uma situação meio estranha na Argentina, porque eu esqueci um e como falar para o rapaz que eu tomava aqui no faz tempo? Eu tive que ir a umas cinco farmácias, para poder conseguir comprar um, aí ele virou, viu, que era assim, ah, parece gente boa, estava com a minha filha e ele me vendeu, mas a partir dali eu comecei a ter mais cuidado e estou levando as receitas também, ali foi uma lição aquela viagem, porque eu não sei o que eu fiz, porque eu esqueci. Vocês levam algum utensílio do uso do dia a dia ou não precisa levar nada? Bom, ainda não cheguei nesse estágio, ultimamente eu estou sentindo uma piora da artrite neumatóide com muita dor nas mãos e nos pés e estou precisando até comprar calçado adequado, mas eu nunca senti dificuldade, tenho dificuldade quando é força de abrir alguma coisa, mas aí quando eu viajo eu vou sempre com a minha filha, com o meu genro, ou então eu vou para a casa de parente, ou encontro com o parente lá, então eu estou me livrando, me tratam bem, eu não preciso fazer nada, é que é muito bom. Como vocês viram, uma viagem precisa ser bem programada, bem estudada, para ver se vai ter condições você estar ali e principalmente em uma emergência o que fazer. Então, continue nos seguindo, principalmente para você ter novas dicas, mas para isso é importante você se inscrever no canal para você ser notificado de novos vídeos e principalmente compartilhe com outras pessoas com lúpus para poderem eles também ter acesso a essas informações e ter qualidade de vida. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!